Boa noite. São cada vez mais os evangélicos em Portugal. No censo de 2021, 187 mil pessoas declararam ser evangélicas ou protestantes. E o número de igrejas evangélicas cresce todos os dias, em Portugal como no resto do mundo. A imigração trouxe novos crentes de outras culturas, sobretudo vindos do Brasil. Mas a verdade é que a presença das igrejas evangélicas em Portugal é histórica. Entre a fé e o radicalismo, o testemunho e algum preconceito, de que é que se fala afinal quando o tema é ser evangélico? O jornalista Joaquim Franco foi à procura de respostas e acompanhou uma família portuguesa ligada há quatro gerações ao movimento evangélico. Família de culto. É o repórter TVI esta noite. Tudo o que vais fazer Tuas provências e tudo o que és Eu quero te agradecer Com tudo o que eu sei Timóteo, investigador em história religiosa É irmão de Teutónio, que sucedeu ao pai como pastor evangélico na Figueira da Foz Timóteo e Teutónio são primos de Tiago Também pastor evangélico em Lisboa Em comum têm a fé e o apelido Cavaco Nome incontornável na história da igreja batista em Portugal É com eles que fazemos um retrato da vivência evangélica São já quatro gerações na família Cavaco ligadas ao movimento evangélico Passaram por Tondela, Marinha Grande, Uambo, Figueira da Foz Para aqui vieram os jovens Teutónio e Timóteo com os pais Para fugir à guerra civil em Angola A igreja batista da Figueira da Foz foi fundada com a descolonização Chegou a ser conhecida como a igreja dos retornados Com a imigração é hoje uma igreja de acolhimentos Temos neste momento várias nacionalidades Portanto é uma igreja inclusiva nesse aspecto Temos uma forte componente brasileira Portanto destas pessoas que têm vindo até nós recentemente Sobretudo o grupo com maior expressão é o Brasil Muitas vezes funcionamos como assistentes sociais de primeira linha Têm um filho Tio Tónio é professor de História Paula trabalha num centro de formação Na Figueira casaram e se estabeleceram Tentam diariamente almoçar e jantar juntos Agarrar os valores da família Quando ele me vai buscar ele pergunta-me sempre Vamos ver o mar? Faz sempre a mesma pergunta E nós fazemos sempre a mesma coisa E vamos ver o mar Eu aproveito para respirar fundo E às vezes estamos alguns minutos em silêncio Sem falar um com o outro A fé implica Teo e Paula num trabalho diário Os dois num mesmo projeto A dois, homem e mulher Não sou feminista Acredito na feminilidade É diferente Por exemplo, no contato com as senhoras Enquanto que o Teo já o faz com os homens Nós somos o Teo e a Paula Não há Paula sem Teo Não há Teo sem Paula Está? Alô? Então Timóteo, o irmão mais novo de Tio Tónio Acaba de ser eleito presidente da Aliança Evangélica Portuguesa Como é que eu agora te chamo? Da mesma maneira Não mudei de nome É o senhor presidente? Não, não, não Não mudei de nome Não mudei de nome Saiu o novo da Figueira da Foz para aprofundar os estudos Figura respeitada pelos evangélicos em Portugal E também por católicos É um moderado Defensor do diálogo ecuménico Tu sabes que gostávamos muito de estar aí Está bem Mas te agradecemos de bênçãos Proteção de Deus Muita paciência Sim, principalmente A Aliança Evangélica representa 700 igrejas evangélicas em Portugal Na sessão solene de posse do novo presidente Foi visível e audível a participação de representantes de confissões cristãs em Portugal Uma diversidade de presenças e formas de ser e estar em igreja Onde cabem já ministras de culto Uma realidade que ainda não é transversal na diversidade evangélica De facto há, podemos dizer, um certo mercado Em que as pessoas se alinham de acordo com a sua identificação, a sua sensibilidade Qualquer pessoa que queira conhecer o que está em causa numa sensibilidade religiosa Vai compreender que ela é diversa O primo Tiago Cavaco é pastor da 2ª Igreja Batista de Lisboa Conhecida como a Igreja da Lapa Cronista, músico, escritor Tem o inegável dom de transformar as palavras difíceis da Bíblia em interpelações radicais, diz A partir das quais há evangélicos que sustentam o debate contra a ideologia de género, o aborto, a eutanásia e outras páginas de uma agenda conservadora Sou evangélico e eu diria que os evangélicos são obcecados pela palavra E nesse sentido sim, os evangélicos tendem a ser acérrimos defensores Não necessariamente uma agenda que muitas vezes pode ser vista como conservadora Mas a interpretação daquilo que os evangélicos creem como uma agenda conservadora é uma consequência da obsessão que eles têm pelas escrituras Às vezes aquela coisa, aquela martelo muito dos cristãos Ah, vocês são contos homossexuais Não é isso, a gente não encontra, a gente ama Só que a gente teria 100% de amor e 100% de negação naquilo que lhe pratica Simão e Marciane integram a comunidade batista do pastor Teutónio, na Figueira da Foz Vieram de Santos, Estado de São Paulo Não escondem a simpatia pelo mandato do presidente brasileiro Jair Bolsonaro Estão em Portugal há quase um ano Não posso negar que, infelizmente, o Brasil não é um país seguro Antigo médico dentista do exército brasileiro, Simão fez missão junto dos índios Foi praticante de surf, campeão mundial de triátilo Teve um cancro grave, foi operado três vezes Conheceu Marciane quando recuperava Depois foi ela que teve um acidente complicado E também recuperou Os médicos diziam que o casal não podia ter filhos Estão convencidos de que viveram uma sequência de milagres A minha convicção e a convicção das pessoas que estavam em Londres Chorei, sofri, mas sempre tinha aquela paz Porque eu sabia que é a soberania de Deus Filipe chegou a Coimbra em 2013 para concluir um doutoramento em gestão Trouxe com ele a mulher formada em psicologia Que não conseguiu a equivalência em Portugal Mas com três filhas, decidiram não regressar ao Brasil Filipe gera um negócio de lavagem de automóveis na Figueira da Foz Eu optei, quis preservá-las um pouco De uma nova mudança para outro país talvez Ou para uma outra região E pronto, todo trabalho é honrado Eram já evangélicos quando se estabeleceram na Figueira da Foz É na Igreja Batista que, dizem, encontram apoio Ser evangélico em Portugal é diferente Aqui em Portugal a gente percebeu uma coisa muito mais unida São mais, quando você sofre, as pessoas sofrem logo consigo O Censos de 2021 revela que quase 200 mil portugueses Se dizem protestantes ou evangélicos 90% das entidades religiosas reconhecidas pela Comissão da Liberdade Religiosa São evangélicas São de facto as igrejas que mais crescem Não só aqui em Portugal como no resto do mundo Lá está, às vezes, também, provavelmente Como resultado de um certo inconformismo As muitas igrejas, sejam protestantes, mais antigas Vindas do século XVI Ou as evangélicas, mais carismáticas e recentes Têm em Portugal uma implantação localizada De pequenas comunidades, plural, são autónomas Sem um escrutínio centralizado ou uma liderança semelhante ao Papa para os católicos Dependemos absolutamente de nós Somos uma instituição que está registada nas finanças Que está registada nos organismos oficiais E, portanto, temos uma liderança própria E amarmos uns aos outros No caso da Igreja Batista da Figueira da Foz Garantir o sustento desta autonomia, diz o pastor, é uma questão de consciência Sabendo cada pessoa que faz parte da nossa Igreja Que uma das suas responsabilidades, enquanto ato de amor É contribuir para o bom funcionamento da Igreja A Aliança Evangélica Portuguesa tem mais de 100 anos Representa uma grande parte das Igrejas com atestado de radicação Ou seja, com mais de 30 anos de presença em Portugal A palavra seita é proibida no vocabulário evangélico Mas não cabem na Aliança Igrejas com sustentação teológica Ou práticas que suscitem dúvidas Na região de Lisboa, cerca de 60% dos crentes evangélicos são estrangeiros A maioria de origem brasileira Há a perceção em Portugal de que a evangélica é brasileira Há um bocado essa perceção, mas quer dizer, eu vejo isso de certa forma como uma riqueza Não vejo isso como um problema Antes de comer, a gente vai fazer uma oração para a gente fazer a nossa devoção Então vamos fechar o ninho, Papai do Céu, muito obrigado pelo dia de hoje A gente às vezes não entende algumas coisas que acontecem na vida, mas a gente confia É muito legal ter a sua presença na minha vida E da mesma forma que elas são abençoadas, nós sempre ensinamos a abençoarem os outros Em nome de Jesus, amém Temos esse propósito de criar nossas filhas para serem servas, seja em missões, seja na comunidade, seja no lugar que elas estiverem O que a gente tem que fazer? Sempre pedir a Deus que dê força para a gente, para a gente sempre vencer os grandes Estados Unidos e Brasil são a expressão mais visível de uma relação crescente entre crentes evangélicos e um discurso político mais radical e conservador Quando a palavra evangélico surge, para quem não é evangélico, é sobretudo à custa de fenómenos eleitorais Ou porque os evangélicos são associados ao Trump, ou porque os evangélicos são associados ao Bolsonaro A verdade é que encontramos evangélicos espalhados um pouco por todas as sensibilidades partidárias Eu vejo que se tu me perguntares a mim, eu acho mais improvável que um evangélico se alinhe com qualquer movimento político Que por natureza é crítico da religião e do cristianismo em particular Antes de ser político eu sou cristão A igreja deveria continuar a ser o que ela sempre foi, independente do movimento político que ela está passando Tem que introduzir sim a parte da fé das pessoas na política Há muita mistura, não é? Há muita mistura da religião com a política Se essa política tiver a fé que eu creio, eu acho que o mundo vai para frente A nossa posição é mais reservada, é mais familiar, não é de levantar bandeiras E a púlpito pedir votos para um ou para outro, não é a nossa posição Esta relação com a política não tem sido simples nos últimos anos ao ganharem os evangélicos algum destaque Certamente que há muitos evangélicos fundamentalistas Mas há pessoas fundamentalistas que não têm nada a ver com o movimento evangélico Há pessoas que não acreditam em Deus e que são fundamentalistas nesse sentido mais contemporâneo do uso da palavra Também na nossa vida espiritual Hoje, a política, outrora o preconceito religioso Madalena é tia dos irmãos Timóteo e Teutónio Ainda se lembra do que significava ser cristã batista no interior de um país sob esmagadora influência católica Nem imagina, porque eu sou do tempo da perseguição E portanto ser evangélico era muito mau Éramos apontados Hoje isso não se dá, não é? Não se dá As pessoas têm absoluta liberdade para ouvir Mas o meu tempo foi muito difícil Muito difícil mesmo Madalena foi professora de música Mãe do músico Samuel Lúria Também ele evangélico praticante Fala da Bíblia como elo de ligação entre a música e a fé É a palavra de Deus e sem ela realmente é a nossa regra É aquilo que nos ensina, que nos dá as leis que nós precisamos para a nossa vida Não consigo viver sem a Bíblia Esta foi a última Bíblia da minha mãe Ela estava neste estado Está gasta De folhear, não é? A Bíblia nas mãos de um evangélico está sempre gasta Sempre gasta, deve estar sempre gasta Gasta, anotada Deve estar sempre gasta, sim Não é por acaso que os evangélicos já foram conhecidos como os Bíblias Nos cultos dominicais Agora transmitidos em direto pelas redes sociais Todos e todas levam a Bíblia Assim conjugam a leitura com a música Os nossos miúdos Nós tentamos que a relação que eles têm com a palavra A Bíblia em particular Seja física E isso o Tiago incutiu aos filhos Se for pensar isso, eles vão crescer Sem saber que têm de levar a Bíblia para a igreja Portanto, não é necessariamente uma coisa que foi muito cozinhada antes Mas acaba por ser um pouco natural Está nas origens Os protestantes evangélicos são grandes impulsionadores Da tradução e difusão da Bíblia É uma missão E não é fácil encontrar uma língua sem tradução da Bíblia Ou dos Evangelhos Feita por editoras cristãs Com a Bíblia completa são mais de mil línguas que têm a Bíblia completa E nesse sentido E depois em cada, naturalmente em cada língua Entre as quais o português Há muitas edições diferentes Com diferentes encarnações Sim, exatamente A Bíblia da mulher Exatamente Como a Bíblia é um elemento central na doutrina evangélica Acaba por haver mais diversidade Sim, há mais, digamos, há mais opções de escolha Em relação à forma como se lê a Bíblia Como a Bíblia se apresenta Ou seja, já um hebraico mais... Timóteo, o novo presidente da Aliança Evangélica Licenciou-se em bioquímica Está a fazer o doutoramento em história religiosa Dedicou-se ao estudo da Bíblia Dirigiu a Sociedade Bíblica Portuguesa Editora do Livro Sagrado dos Cristãos Com novas instalações na zona de Lisboa É dia de arrumações E damos com Timóteo a organizar a estante dos exemplares mais antigos e valiosos A lupa Em várias línguas e formatos Como a mais pequena Bíblia em microfilme Mexer nestas Bíblias não queima? Eu penso que não, não é? Embora há quem diga que a Bíblia seja um livro perigoso A Bíblia salva vidas, não é? Pelo menos essa é a convicção dos cristãos É também arte Também tem esse valor, não é? E aliás, é o livro mais traduzido E mais divulgado em todo o mundo Isso, sem dúvida Em pequena ou em grande escala O movimento evangélico pauta-se por uma diversidade Que não dispensa valores recolhidos na Bíblia E embora não tenha o peso da tradição doutrinária Que outras igrejas carregam É a tradição familiar que segura a fé Na família Cavaco, de geração para geração A escola religiosa teve música Trago milagres no coração No caso de Tiago, a radicalidade da fé Levou-o aos ritmos mais radicais do punk rock Uma estranha vocação O pastor fala numa exuberância Quando eu digo exuberância Exuberância não é necessariamente que seja uma coisa Fervilhante, automática Mas é verdade que a música acaba por ser Uma espécie de sacramento oficioso Tiago Cavaco gera também uma editora musical A Flor Caveira Está a produzir o novo álbum Do escritor Jacinto Lucas Pires Que também é músico Nesta tarde Recorrem à sala de formação das crianças Na Igreja da Lapa Para fazer os arranjos finais Entre notas soltas Tons maiores E sustenidas respirações É como se a fé se libertasse Para abrir uma janela a outras procuras Tiago, profissão Pastor, músico Como é que ficamos? Sobretudo um pastor que também faz música E que também escreve Penso que um pastor Para ser bom pastor Eu acho que ele precisa sempre de ser musical O que não quer dizer que precise de ser músico Mas eu acho que o protestante mal de música Com ouvido Não faz muito sentido Se a pessoa vai a uma igreja protestante Que renta mal Sente que alguma coisa não está Não está a correr bem Há uma dimensão religiosa em qualquer tipo Em qualquer música Sim, o espírito A ideia de espírito tem a ver com o sopro Não há transcendência na música Claro que há Como há nas palavras Se calhar está saindo Não há na música Em que é que há? Sim, o espírito tem a ver com o sopro